Hoje é a última vez que vejo a minha mãe e por isso gostava de me despedir. Adeus mãe. Sou tão bom a escrever discursos que me faltam as palavras não sei o que quer dizer. A minha musa inspiradora foi-se embora. E tu agarra-me-se minutos mais para outra vez, por favor. Tu achas que ele vai reclamar o morro? Vens. Vou a minha pomba branca. Pomba branca, pomba branca. Já perdi o teu voar. Minha pombinha de cabelo encaracolado. Minha leoa ganha asas e voa a minha pombinha branca. Pomba branca, pomba branca. Já perdi o teu voar. Daquela terra distante toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca. Já perdi o teu voar. Daquela terra distante toda coberta pelo mar. Fui criança, a dei descalço. Porque a terra... Se eu estou a dizer o poema da canção do Marcos, eu não estou bom da cabeça. Eu não consigo, desculpem lá. Eu não consigo. Sim. Eu não consigo. Eu não... Desculpa, eu não consigo. Só que é difícil fazer discursos em público, mas continue, por favor. Roma, vai-te lá sentar. Espero que encontres finalmente a Asma. O Júlio nunca esqueceu. A Irene tinha muitos fares. Tinha. O Júlio. Ah, isso faliu. Ai. Finalmente descobriu a minha careca. Ainda passa a toda a tampa. Um ratinho. Olha. Desculpa interromper. Sim. Olha, ô rapaz, desculpa lá. Não venhas para aqui pedir nada. Nós não temos moeda nenhuma. Só pegamos com o cartão com o telemóvel. Vai-te lá embora. Desculpa lá, querido. Não é nada disso. Não é alto. O meu nome é Fábio Carlos. E sou seu filho, Marcelo. Pois é? Não tem o seu filho. Ah, tu tens o filho? Não, não tem o seu filho. Não tem o seu filho.